Salve rapaziada, tá começando aqui mais um vídeo no canal, se você não me conhece, eu sou o Pãozinho E tá começando mais um vídeo da série aí do Cheater Analisa Onde eu reajo aos vídeos que vocês me mandam E eu estarei reagindo a qualquer tipo de vídeo relacionado a Crossfire que vocês me mandarem Seja ele, cada um por si, ranked, screen, gameplay, competitivo e afins E hoje eu vou estar reagindo aqui ao vídeo que o nosso querido amigo MatheusTF nos enviou, mano E se você quiser que eu reaja a algum vídeo seu aí, ou de colega, ou sei lá, que você viu na internet Manda aqui embaixo pra mim nos comentários o nome do vídeo, tá? Porque eu acho que o YouTube bloqueia o link aqui Então manda apenas o nome do vídeo aí que eu vou dar uma pesquisada Então sem mais enrolação agora, claro porque realmente importa que é o vídeo Então vamos lá, o vídeo é CFNA Screen 2 Do mano Tcons, né? O nome do canal é Fly Society Official E mano, vamos ver o que que dá aqui, velho O vídeo aí tem 4 minutos e 53 segundos Só abaixar um pouquinho Ah, matou um A, rushzinho o A Foi ele e o amigo dele ali Matou 2, já trocou pra porto 2, 1, 2 Ele entrou B sozinho Amigo dele rushou ali pelo meio point Morreu pro respawn Já tem informação, tô plantando a C4 Matou o terceiro Tranquilo Começo de round aqui, subiu sala Matou o cara avançando Avançou, mantou quadrado Botou um frente grade Já sabia que tinha um Jonathan Tá O amigo dele aqui subiu o segundo andar Enquanto ele rushava embaixo Então, ó O cara aqui do Jonathan, ele atirou Então é por isso que ele já foi com a mira aqui no Jonathan E provavelmente ele já ouviu o tiro Já ouviu o prefire do cara, tá? Rushzão meio Tem ele mais um Conec B Um entrou no Conec A E um freio no ponte Provavelmente tá de alto Agora Bela bala Esse foi esse lance mesmo Vamos desinsala de novo Já sabe que tem fundo B Avançaram o praça Avançaram o sal também Aí é esse que eu falo a mais alto Vamos lá Ele é um X3 Cara, beleza O cara entrou de lado aqui no MF Não sabia que tinha um quadrado Ele poderia ter verificado antes Mas Mongoloide Quis passar direto Ok O cara vai lá Finaliza quadrado Vocês viram o tanto de tiro que ele deu Ele deu pelo menos de 4 a 5 tiros ali no cara do quadrado Se o maluco Tá aqui na rampa Já do taco Da grade Tá na rampa da grade Ou seja Ouviu os tiros Viu o amigo morrendo E olha como é que ele Mano, vou botar em câmera lenta Olha como o indivíduo vai Verdura Cadê o Ele tava olhando pra parede, bicho Vamos lá O X1 O outro, cara Olha como é que vem a mula, cara Não, não, não Vou começar a xingar esse maluco aqui Aqui O seu pacharinho Que porra é essa, cara Quem que Mano, morreu o cara da MF Primeiro Já sabia que o cara tava quadrado Aí o indivíduo vê que o amigo morreu no grade Olha como é que ele vai, cara É pra cair o cu da bunda mesmo Vamos lá Ele tá segurando o A Desceu o Pino Pino também Toma Olha o outro É o Zanga ali Certeza Não, 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 não Seguinte Por que que eu ri aqui, mano? Pega a visão, ó Vou deixar em câmera lenta Pra vocês entenderem Tá? Beleza Aí ruxou o varanda Joga o granada Ou seja Os caras já sabem que tem varanda Já sabem que tão ruxando o varanda Só que assim O Goku Matou o amigo dele lá no fundo Então, tipo Se tem um cara já aqui na escada Tá ligado? Da varanda Ele avançado Que jogou a gaeta Dando tiro Por que diabos Esse maluco da janela A Ainda tá cravado o fundo A? Se era uma situação 3x4 Morreu um fundo Sabe que tem dois varão Que que essa anta Tá me fazendo cravado a janela Mirando pro fundo Morre porque é besta Provavelmente deve ter xingado o time Mas o Goku foi dele mesmo Que é burro Ô, ele tá entrando de lado Pro vazio Vamos lá Já sabe que tem corredor Esses caras que tão jogando contra ele também Muito bom Esses aqui jogaram certo, mas HP psicológico Vamos lá Segurando o assolo Ai, ai A mira falou alto Ai chamou da mira Aqui, o que que aconteceu? Eu não vou xingar esse cara que morreu pra ele aqui não Esse cara aqui Ele provavelmente Deve ter passado o casa B Pra ter marotado Ou deve ter esmocado ali no meio Passado rampa muito rápido Passando pro connect da B Tá ligado? Pra tentar marotar Porque ele meio que sabia que era um rush B já Por quê? Porque tem 3 ali na rampa da base Meio que dando um split pra B O que ele não esperava É que o Tekonzer ia avançar muito rápido ali no meio O meio varanda Não sei da onde que ele veio Que é vídeo de lance Então não tem como saber E acabou surpreendendo ele aqui Mas olha só o tático Ele deixou um fundo A Com a C4 Foram 3B E ele meio Apesar que isso aqui é vídeo de X5 Acho que é X5 Mas Digamos que Se fosse um jogo sério Tático deles seriam assim Mas esse cara do fundo Cara Pode até ter um tempo Pegar alguma rotação Mas cara Deixar a C4 com ele Não sei que tipo de estratégia Vai ser essa não Mas tem que ter Não É isso que me mata Cara De verdade mano Tipo assim Cês já viram que ele matou um Conect B Ele foi lá Matou mais um varanda E aí ele cai meio Adivinha onde o Zanga tá mirando Cara O Zanga da B tá mirando pro fundo Cara Tem nem informação do fundo O cara do time dele nem rushou A fundar Nem dominou A fundar Mano Tava sem micro Carina Tava sem micro Y e ponto Que bosta é essa velho Ninguém deu a cal Com o maluco rushou meio Ninguém deu a cal O cara da varanda não deu cal O cara do Conect B também não deu cal Não Fora que também Tipo Nem precisaria de cal Porque existe mini mapa Já é outro lance Matou um trem Tá safe Sabe que tem varanda Por que que ele sabia que tinha varanda Olha o mini mapa Olha o mini mapa Olha Ele foi lá Matou o trem Olha o mini mapa ali Amigo dele morreu Então tipo Automaticamente o cara já vira Não é igual a situação ali Que apareceu do cara Da porta B Quase que esse maluco moroto Nice kill Emocionou Aquele ali Caralho Rushou Zon B Bolado A mira tá rindinha H2 Foi só Que que esse Não 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 Então gente Vamos roxar B Entrou dois casas Morreu Foi um pra vingar Morreu Menino pixel Ponto O que passou na cabeça dele Ou vou bugar passo Mirando parede Porque o meu time Não deu cal Que tem um alpe Avançado na casa E eu também não vi Eu não escutei os tiros Olha como é Que o indivíduo Tá Agora Mano eu falo É pra cair o cu da bunda Não mereceram Perder o round Marotou a sala Aqui ele jogou o fino Aqui ele jogou o fino Caralho É o rei da marotagem Menino Meu Deus Não Fora que tipo Eu acho que a K dele É tipo É Não tem barulho Tá ligado Porque mano Os caras não percebem Onde ele tá Morreu dois Dentro do bombe Numa situação De um x4 E os dois da ponte Tá olhando pra onde Pro nada Velho Pro nada Mano Os caras não tem Minimapa No cross arena Velho Os caras não Tem fone Não tem o que dizer Velho Onde é isso Feiura Do outro time Ele jogou bem pra caralho Mas porra Olha o outro Que entrefreguei esse Cara Olha o entre do amigo Jesus Olha o entre do amigo E Ele tava mirando pra onde Será que ele não pensou Caralho Aí tipo Vou ser o primeiro contato Não vou olhar castel Não vou olhar piscina Não vou olhar geladeira Não vou olhar janela Fode-se Não vou olhar pra lugar nenhum Só vou Apertar o W Aí o time dele vai Tipo Confiante Tá ligado Que Foi feito Não O cara fez o melhor Entre ele pra nós Que arranqueada Ou não Esse cara tava de boneca De Ups X5 Ah não Ah não Ah não Cara Que conferida de pixel É esse aqui Brother Cold Faz um favor Leque Se você for conferir Você não confere Ir no grudado Na porcaria da parede Se você viu Que não tinha uma bomba Nem nada Mano Não se confere A parede tá aqui Você não se confere Raspando nela Bicho Ó Ó a distância aqui Ó Você poderia ter pegado Essa distância Pra vir assim Ó Pra abrir o meu aqui Cara Mas você prefere Vim assim Cara Só tem jogador burro No NA Cara Que bosta Mano Não O X1 é perfeito Mano Tem 6 lá Do outro time Isso aqui é o que? Treino Ele vai no seu janelão Junto com amigo dele Ficou de mira Cult Voadora Sozinho Vim o B Tô na smoke Cagou no pau ali Deu sorte Cara Ele é um deus Desse varado meio Ninguém vara mais Que ele A mira tá em dia Mas Parece que só tem jogador burro Contra ele Mano Vamos lá Família Fez double kill Está com 40 de vida Ou seja Dois tiros Ele morre Só precisa de dois tiros E ele vai trocar Ó Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete O amigo Conseguiu errar Um spray De 7 tiros Nele Com 40 de vida Esse cara Com certeza Já caiu no meu time Na ranqueada Maruto no ar Ah Vai falar que ele vai defusar direto Mano Ah Ele não vai defusar direto Não né Ah não Jogou bem Jogou bem Menino Tekkons Jogou bem Jogou muito Aí Mirinha tava Filé Mas de verdade Só tem burro Na NA Não é normal isso Não é normal Desculpa Velho Tipo Se você é gringo Tá vendo meu vídeo Tá entendendo O que eu tô falando Me desculpa Mas Vocês vai ter que concordar Porque Cada coisa Que eu vi Que pelo amor de Deus Enfim Rapaziada Vídeo não foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar Se possível Comentar Me seguir Nas redes sociais Lembrando Você que fica Chipado No rolê Mano Dragonforma Brasil .com Com o cupom DE10IGORWINION Você tem desconto De 10% Em toda a linha Dragonforma Certo E é isso Acho que Não tenho mais nada Pra falar Valeu Falou Fiquem todos com Deus E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau